Meus irmãos, a paz do Senhor pra vocês. Boa tarde, boa noite ou bom dia. Não sei qual horário você vai ver esse vídeo, mas que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Amém? Irmãos, passando aqui, né, pra primeiramente agradecer, louvar a Deus, né, pelo fôlego de vida que o Senhor tem nos dado a cada dia. E passar aqui pra falar de uma pessoa pra vocês, que eu creio que vocês conhecem, né, que eu creio que aqui muitos já viram o testemunho dela, eu creio que aqui muitos já viram a história dela. Eu sei que vocês já viram, né. Irmãos, essa pessoa me procurou, pediu pra usar, né, o meu canal pra que Deus viesse usar alguém pra abençoar a vida dela. Eu não colocarei os meus dados, nem pix, nem nada, eu não quero isso, tá. Mas eu queria muito, né, eu falei, ó irmã, tem meu canal, né, Eu sei que Deus tem o poder de tocar no coração de alguém, pra que venha honrar a senhora, pra que Deus venha, né, lhe dar a vitória nesse água. Irmãos, ela tá passando um momento muito difícil, a missionária Marlene, né, que é a mulher que morreu, né, ressuscitou, ela não tem bexiga, ela não mija como a gente, tá. Ela não faz necessidade como a gente, ela me procurou, ela falou, irmã Lizange, a senhora pode falar, pode falar. E eu vou lá a casa dela, tá, a gente já combinou, tá bom, eu vou na casa dela, fazer um vídeo com ela mesmo, porque hoje em dia o povo só acredita se a pessoa postar a imagem mesmo dela. Eu falei, irmã, eu não vou pedir ajuda no meu canal, né, ali eu mesma pedindo ajuda, não. Eu acharia melhor eu fazer o vídeo com a senhora, a senhora mesmo contando sua história, contando o que você tá passando, enfrentando, né, e eu vou ser apenas uma ponte, amém, pra que eu creio em nome de Jesus, Deus usar vidas, né, pra poder abençoar a senhora. E você que puder ajudar a missionária Marlene, ajude ela, irmão, se ela tá passando um momento muito difícil. Vocês que não viram a história dela, acompanhem a história dela, é essa daqui que eu vou mostrar agora, tá bom? Vejam aí, amanhã eu vou estar na casa dela, fazendo um vídeo com ela, tá bom? E ela vai tá relatando tudo que ela tá passando, e ela me pediu, irmã Lisange, eu posso usar o seu canal, né, pra que eu possa contar o que eu estou passando, enfrentando, porque eu tenho certeza que eu falando, né, Deus vai usar alguém pra abençoar a minha vida, porque eu tô passando uma luta muito grande. Eu falei, né, irmã, tá aqui, você pode, amém. A gente filma sim, a gente grava, e eu mostro pros meus inscritos, porque, irmão, Deus, Deus, Ele, Ele quer que nós ajudamos sim o próximo, tá? Nós temos que ajudar o nosso próximo, irmãos, sabe, sem querer nada em troca. Às vezes, Deus dá pra tantos, né, e às vezes, tanta gente tem tanto condições financeiras. Por que que não ajudam o que tá precisando, necessitando, tá? Então, eu vou tá fazendo um vídeo com a irmã Marlene, tá bom? Depois, mas eu vou mostrar aqui quem é a missionária Marlene, que ela me autorizou, tá bom, a tá fazendo isso. Eu acabei de falar ela no WhatsApp, tá? Ela mora na minha cidade, ela me conhece, eu conheço ela, conheço a história dela, sei o que ela passou, já foi pregar na igreja que eu congregava, tá bom? Que foi lá da Coriolando Milhome, conheço ela, conheço a história dela, e ela não tá bem, irmão, então eu peço, em nome de Jesus, ajude ela, tá bom? E ela é essa daqui, que eu vou mostrar agora pra vocês. Que Deus abençoe. Não há tempo de nós estarmos desapercebidos. É tempo de arrebatamento. É tempo de pregar salvação e vida eterna. É tempo de pregoar que Jesus está voltando. Ele está às portas e bate. E o que nós temos preparado para quem será? Que arás rabás. E alás o mandará cachubia. Como você está, se Ele te convidar hoje? Eu me lembro que a minha família contou que quando eu fiquei três dias de nicrotério no saco plástico com aplicação de formol, eu não tenho as vício, eu tô vendo a igreja embaçada, eu só tenho 7% do olho direito. Formol cegou, paralisei por dentro. Mas se um grande coral, 244 mulheres do circo de oração. E a senhora funerária levou um pano e deixou na igreja. Do povo veio e para o povo voltará. Mas o Espírito devolve nas mãos do Deus que o deu e nem todos vão poder ser devolvidos. E agora as irmãs cantavam. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E ainda que seja a dor que eu me une a ti. E depois elas cantavam. Da linda pátria estou, canchado estou, eu tenho de Jesus saudades, oh, quando é que eu vou. Aleluia! Junto ao trono de Deus preparado, há cristão um lugar para ti. Há perfumes, há gozo exaltado, as delícias profundas dali. Tinha ali, tinha ali, de seus anjos fiéis rodeado, numa esfera de glória e de luz. Junto a Deus nos espera Jesus. Meu pai viu passar no Jornal Nacional, meu corpo, no microtério. Ele foi com uma funerária buscar. Chegou lá, eu fui levado ao ML para ser arrumado e colocar num caixão. Quando eles cerraram tudo aqui para tirar tudo o resto que ainda tinha dentro. E a igreja ficou cantando, então o corpo chegava duas e meia da manhã na cidade de Ariquemes, Rondônia. Mas quando o médico legista ali, mais três doutores e uma enfermeira me arrumavam. Situação muito feia. Quebrei bem pouquinho, 35 ossos do corpo, da cabeça, dos pés. Estou aqui com quatro vértebras da coluna fraturada. Quebrei a sacra, quatro vértebras da lombar e abri a lombar e quebrei quatro vértebras da coluna vertebral. Esvagacei. Para nada servia um lixo. Vagaço. Mas o dono da vida estava ali. Eu tinha 30 dias que tinha aceitado Jesus como meu salvador e ele apressou meu pastor. E eu tinha batizado nas águas. Quando mergulhou, que levantou, recebi o batismo com o Espírito Santo. Eu sou filha de um ex-padre vindo da Alemanha. Nasci ali na capital do Brasil e me criei ali. Meu pai era muito devoto de santo, foi batizado pelo padre Cício e odiava crente. Minha mãe queimava os crentes com água quente. Mas Jesus tinha uma chamada na minha e na vida deles. E Jesus ia usar a eu como instrumento de salvação da minha família. Então o Senhor apressou meu pastor para me batizar nas águas. Me deu o batismo com o Espírito Santo. 30 dias de crente passei por essa tragédia. 35 fraturas da cabeça aos pés. Eu louvo a Deus por não ter bexigo, usar uma sonda de platina. Eu louvo a Deus por estar quase cega, porque meus pais partiram crente na pessoa bendita de Jesus Cristo. Os alemãos são uma família muito devota e rebelde. Meu pai era um alemãozão de 2 metros e 10. Aleluia. Muito incrédulo. Mas Jesus pegou e disse, eu vou pegar o que você mais ama e vou tocar. Esbagachou. Ele tem todo o direito. Ele é dono da vida. Então ali, ele chorando muito e o corpo no ML. Ele chorou, chorando muito lá para o lado de fora. A igreja preparada para receber esse corpo. Jesus agora entra no ML e disse, geme filha minha. Eu não enxergava, meus olhos estavam para fora. Quebrou tudo isso aqui, estava pendurado. Estava horrível. Quando Jesus disse, filha minha, geme porque eu quero te usar na terra dos viventes. Eu não estava sentindo dor. 3 dias de microtério alimentando formiga, aplicação de formol. Estava sentindo dor. Eu comecei a gemer. Quando ele manda, tem que obedecer, eu sou obediente. Comecei a gemer. O médico legista agora olha para aquela enfermeira e diz, tem algo errado. Ela disse, não tem nada errado. Ele disse, ah, ele disse que, ah, doutor. Essa mulher está toda estourada e o senhor acabou de encerrar. Ela abri. Estamos tirando tudo para encher, colocar enxerto para apanhar no caixão. Ele disse, é sangue. Ela disse, que sangue, doutor. Está todo o sangue lá. A polícia está com a filmagem do local do acidente, uma poça de sangue muito grande. O resto está no saco plástico, na lixeira. Ele disse, é sangue sim, olha para o meu avental. Jesus estava colocando sangue nas minhas veias. Não ficou um médico daquele dentro do ML. Correram tudo. Mas ao correr, Jesus fez eles se tropeçarem um no outro. O médico legista passa o bisturi na boca. Pegou 28 pontos. Ela quebrou o tornozelo. Ela era macombeira, prepotente, arrogante. Ninguém gostava daquela enfermeira ali. Depois fui saber da história. Porque até então eu só ouvi o que meu Deus falou. Não via ninguém, não mexia. Toda quebrada, aleijada, troncha, as pernas viradas para trás. E meu pai perguntava lá fora, o que está acontecendo? Aí o diabo manda um terremoto na Bolívia. Passou 200 metros por baixo do chão. Rachou todo o paredão do ML do João Paulo II, hospital de Porto Velho. E o povo correndo, correndo. E passou e, vamos seu xícero que o prédio vai cair. Ele disse, minha filha está aí dentro. Errado, não preciso jogar, está com caixão. Ele disse, não vou correr. Minha filha está aí dentro do ML. E Satanás estava furioso. Porque sabia que Deus ia me colocar de pé para repreender as astutas ciladas do diabo. Aí médico nenhum me aparecia para arrumar e aquele sangue foi correndo para fora. Jesus colocou sangue redobrado nas minhas veias. Aí veio dois médicos, um da presbiteriana renovada, outro da batista renovada. Para fazer minha cirurgia, para me ajeitar, para tirar pau, caco de vidro, para me fechar. E não perceberam que eu estava com cinco vértebras da coluna fraturada. Quatro só da vertebral. Ele disse, nunca vi um caso desse. 35 anos de medicina, nunca vi. Não tem lógica isso. E eu ouvi, eu ouvia tudo. Jesus não mandou ficar surda de novo. Só mandou e eu ouvi e gemei. E eu gemia sem parar. Mas eu ouvia tudo o que eles falavam. Vamos apressar, porque está com hemorragia. O outro disse, não é hemorragia não. O médico legista aplicou sangue nela. Não, o médico está em coma. Não tem como falar. Ele entrou em coma, está no UTI. Médico legista. Jesus foi tratar com o médico lá no UTI. E Jesus pode tratar com o crente rebelde aqui, lá no socorrão. Se cuida. Ele não gosta que brinca. Então nós temos que ser original. Nós não podemos ser falsificados. E aqui tem gente que precisa perdoar e pedir perdão. O perdão é coisa importante. Eu sei que ali me arrumaram, costuraram os pontos dessa largura um do outro. Só caro lá no UTI. Fiquei lá. Três meses e meio de UTI. Um dia duas enfermeiras limpando. Eu vou cortar, não dá para contar tudo. Duas enfermeiras limpando ali UTI. Vai bater no que eu preguei nesta noite. Livro de Mateus 25. O Senhor usou uma faxineira, duas para mim. Eu sem mexer. Muita mangueira, muito aparelho. Eu quero te dizer. Eu estou aqui, mas eu tenho um buraco enorme no coração. É só Jesus para botar um bagaço, um lixo de pé. Jesus é especialista em reciclar lixo. O caco de vidro que entrou aqui, eu fiquei fincada com ele no chão. Está lá nas costas. Teve que assombrar a medicina. Se eu fosse médica, eu também estava em coma. Eu corria também. Não tiro direito da medicina. O Senhor leva aquelas mulheres para limpar o sangue de uma mangueira que tinha um vidrão no chão aqui no meu nariz. Eu estourei os dois pulmões. Estourei tudo. E uma disse assim, não sabia que eu ouvia. Maria, eu sinto que esta vida é crente. Eu sinto que Deus tem algo. Porque quando eu chego no UTI, eu sinto uma glória. E dá vontade de falar em mistério com Deus. Sei o nome das mulheres. Vamos nos encontrar agora. Aí a outra diz, Constantina, não. O diretor do hospital diz que se pegar nós, que essas línguas feias, falar em língua com Deus, a língua do Espírito Santo. Ele vai nos dar as contas sem direito a nada. Eu tenho 15 anos que trabalho aqui e cuido do meu marido para a plézia em cima da cama. Maria não fechou a boca, Deus toma Constantina e profetiza para mim. Eis que te tirarei daqui dentro de poucos dias. Te levarei para a capital do Brasil, daqui muito longe. Emendarei osso por osso e junta por junta e te usarei na terra dos viventes, nos quatro cantos da terra. Vieram tudo correndo diretor. Eu chorei duas lágrimas. Ele tirou as irmãs e disse assim, ela escuta. Está proibido falar qualquer coisa que ela ouve. Ela está escutando. Ela está chorando. Aí ele colocou o dedo, que eu estava com os aparelhos e disse, se tu me ouve, dá um sinalzinho. O Senhor usou meus dois dedos para fechar o dele e soltei. Ele disse, ela ouve. Oito dias cumpriu a profecia do Senhor. Quando é Deus que manda, compra. Agora, quando o profeta se usa, quando o profeta não é de Deus, é da carne, ele usa por sua conta própria, não vai acontecer. Você vai morrer de esperar sentada no banquinho da praça e o milagre não vem. Porque não foi Deus que falou. Mas se Deus te prometeu, vai cumprir uma por uma as promessas que ele tem te prometido. Oito dias, põe em cima do caminhão de bombeira a maca, me leva para o aeroporto de Porto Velho. Desço no aeroporto de Brasília, três anos de Sara Kubitschek, no quarto andar do Sara, onde a aparelhagem é mais avançada. Três anos de colchão d'água, sem se mexer. Só rodava o caroço do olho e só sabia gemer, porque ele só mandou gemer. Ele nunca mandou eu parar. Pronto, três anos. Um dia. Três anos, três meses e meio de hospital. Ele me devolve as minhas vistas e a minha fala. Primeira coisa que eu vi, um médico perto de mim e um relógio bem grande na parede, mas marcando duas horas e um minuto. Aquele médico olhou para mim e disse, senta, eu irei demais com ele. Mas antes eu tivesse ficado sem falar. Eu disse, não é sua mãe, não é sua filha, não é sua esposa, não é seu pai, não é você. Você está tirando sarro porque eu sou aleijada, paraplége. O médico levantou para cima e eu disse, ele está doido e eu estou morrendo. Baixou, travou as quatro rodas da maca, estendeu a mão e eu vi que a mão dele era muito diferente. Eu disse, não é médico, eu estou é no paraíso. Eu não estou mais na terra dos viventes, eu já estou é morta. Aí o médico disse para mim, põe de pé. Eu disse, não posso, sou aleijada, desenganada da medicina. Ele disse, pode. Tudo tu pode naquele que te fortalece. Pegou aquele esqueleto humano, colocou de pé. Mais uma vez assombrei o Sara de Brasília, a medicina brasileira. Jesus me colocou naquela noite, duas e um da manhã de pé. Primeira coisa que eu fui caçar foi o relógio. Não tinha relógio, mas aquele relógio era do céu, o anjo levou de volta. E de pé, eu estou até hoje, para a honra e a glória do nome dele. Aleluia. Por isso não posso brincar de ser crente. Porque não tem segunda chance de devolver vida. Ou é crente, ou não é. Porque é sim, sim, não, não. Na Bíblia não tem será, não tem talvez, não tem quem sabe. Ou eu sou, ou eu não sou. Porque os morno, ele vai vomitar no último dia. Não podemos brincar, igreja. Você que não tem firmeza, você só bebe se desviando. Faz um compromisso com Deus nesta noite, pelo amor de Deus. Apocalipse, capítulo 20, versículo 15, está escrito lá. Aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi o quê? Lançado no lago de fogo. O nosso nome tem que estar escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus. Salvação é dom de Deus. E é individual. E cada um tem que esforçar pela sua. O seu pastor, a sua pastora, não pode te salvar. Pode somente te ensinar o caminho do céu. Pai não vai salvar filho, filho não vai salvar pai, esposa não vai salvar esposo, esposo não vai salvar esposa. Porque cada um tem que buscar a sua. E a nossa salvação é tomada a força, é brigada contra as potestades, contra os demônios, para nós poder chegar no reino de Deus. Eu quero te dizer que meu pai e a minha mãe partiu cinco meses de diferença um do outro. E dorme no Senhor, crente na pessoa bendita de Jesus Cristo. Deus salvou meu pai, minha mãe, os médicos. Deus salvou muito médico na capital do Brasil. Deus salvou sargento, policial, cabo. Deus salvou coronel, general da marinha. E Jesus tem salvado. Aleluia. Lá no hospital, eu ainda lá deitada em coma. Oito prostitutas saíram do prostíbulo. Pediu para deixar ver só pelo vidro. Quando viram e viram que eu estive no microtério, ajoelharam no vidro. Ela levantou as mãos. Jesus, eu quero aceitar o Deus. Aleluia. Desta mulher. Hoje elas são mulheres do circo de oração. Oito mulheres que saíram do prostíbulo e aceitaram Jesus. Hoje são missionárias. Mulheres de Deus que pregam a palavra de Deus. Temos que ser exemplos, irmãos. Na nossa rua, na nossa vizinhança. Temos que ser exemplos na faculdade, no mercado, na escola. Porque a qualquer momento ele vai requerer o fôlego de vida. E como eu e você estamos. Nós vamos começar. Será que vale a pena jogar aqui a sua chamada fora no lixo? Tem muita gente querendo fama. Não, irmãos. Não temos que ter o nome escrito no muro, na calçada, não. Temos que ter o nome escrito no livro da vida do cordeiro. Ei! Nós não temos que ser reconhecidos pelo presidente da república, não. Nós temos que ser escolhidos por Deus para morar no céu de glória. Amém?